E é assim que você faz para compartilhar vídeo no Stories do Instagram. Então, para começar, o que você precisa fazer é, primeiramente, abrir o aplicativo do Instagram no seu dispositivo. Eu já estou aqui com o aplicativo aberto na tela inicial. Agora, eu vou selecionar aqui o ícone Seu Story. Então, cliquei aqui em Seu Story, aparecem algumas mídias, né? Alguns botões aqui na parte de cima. Então, vamos supor que você quer gravar um vídeo aí, né? Ao invés de colocar um vídeo que você já tem e você quer gravar na hora. Você seleciona aqui Câmera, clica aqui no botão Circular. Você pode rolar aqui também, né? Para já gravar aí com efeito. Então, você clica aí no botão Circular, vai começar a gravar. Depois que você acabar de gravar com o tempo máximo aí de um minuto, você solta. Aparece aqui o seu vídeo. Você pode fazer algumas alterações aqui e clicar em Seu Story. Mas vamos supor aí que você deseja compartilhar aí, né? Uma mídia que você já tem no dispositivo. Então, a gente vai voltar aqui nesta tela. Você vai rolar aqui para procurar aí pelo vídeo que você deseja compartilhar no Stories. Encontrei aqui o vídeo, eu vou clicar sobre ele. Agora aí, vale lembrar, né? Que é vídeo aí de no máximo um minuto, né? No caso, você vai ter que cortar o vídeo, né? Então, ele vai aparecer em dois Stories. No caso, como esse vídeo tem 28 segundos, né? Ele vai ficar bom aqui para ser colocado. Eu clico aqui no ícone do som. Se eu quiser deixar aqui sem o som, também posso ativar o som novamente. Ele fica assim. Eu posso colocar texto clicando aqui. Eu posso colocar figurinha. Posso adicionar um efeito aqui. Eu posso colocar uma música. Então, são várias opções aí de configurações que você pode fazer. Depois de configurar aí como você quiser, é só selecionar aqui o ícone seu Story do lado esquerdo na parte de baixo. Que esse vídeo aqui que você escolheu, será aí compartilhado no seu Instagram.